Vim, incendiado, não sou o que aceito Gosto do que me rejo, me perdoeira Gosto de salada e a fieira Tô louco, sim, me sinto desejada Mas eu levo ao meu lugar Pra mim, o que gosto mais é do chamego E dos beijos do meu medo Confio O medo, o medo, o medo e eu Ele é o grande amigo que o destino concedeu Só tem sentido o medo e eu O medo e eu O medo, o medo, o medo e eu Ele é o grande amigo que o destino concedeu Só tem sentido o medo e eu Não é nada fácil de unir, mas em cada um lado assume O que cantaria é que eu não vá Digo que meu jogo se resume a um rato de perfume Gosto do que me rejo, me perdoeira Gosto de salada e a fieira Gosto do que me sinto desejada 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 Parapapara, parapapara, parapapara Parapara